Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, a todos. O meu nome é Pedro Meira Monteiro e essa aqui é uma sessão pública do nosso seminário de doutorado, The Story as Gift, que eu ensino na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E nós hoje vamos ter a primeira de uma série de aulas abertas. A estrutura que nós pensamos para essas aulas abertas é simples, eu vou apresentar rapidamente o seminário para dar um contexto mínimo das nossas discussões, que já estão acontecendo desde setembro, e em seguida eu apresento as nossas convidadas e aí entra em cena um grupo de estudantes. As nossas convidadas, então, vão, cada uma delas vai fazer uma breve apresentação do seu trabalho, aproximadamente dez minutos, e em seguida nós vamos ter tempo para discussão, para o debate, para as perguntas, que vão ser feitas pelos estudantes, pelas estudantes, e também por vocês que estão nos assistindo e que podem usar o chat do YouTube. A nossa sessão deve ter aproximadamente uma hora e meia, com flexibilidade, e agora eu queria esclarecer um pouquinho o marco, não é? As bases do nosso, desse nosso curso. O curso que se chama, como eu disse, The Story as Gift, e que é ensinado em português, apesar do nome em inglês, ele partiu de uma necessidade, ou melhor dizendo, de uma demanda de parte dos nossos estudantes. O curso em que nós realmente contemplássemos várias das obras que estão na lista de leitura, que todos os doutorandos no Departamento de Espanhol e Português aqui em Princeton têm que ler, têm que dar conta. No entanto, essa lista de leitura, ela tem sido, ela mesma, objeto de uma intensa discussão, né? Quer dizer, como em tantos outros lugares, nós estamos aqui em plena reconsideração do que é o cânone e do que pode ser feito para balançar e, ao mesmo tempo, balancear melhor esse cânone, né? Então, hoje, a lista, essa lista das leituras obrigatórias para o estudante de doutorado aqui, inclui um número muito expressivo de mulheres, de escritores e escritoras afro-brasileiras e mesmo africanas. No entanto, quando os estudantes me pediram que eu ensinasse esse curso panorâmico, né? E me pareceu importante amarrar as discussões em torno de um eixo, e esse eixo é justamente a ideia do presente, né? Do gift, ou daquilo que circula como uma espécie de dádiva, sempre que um texto é lançado no espaço público. E a inspiração para esse, para essa ideia do presente, do gift, vem de uma observação do Walter Benjamin, quando ele fala as crianças, né? O Benjamin tinha um programa de rádio infantil no final da década de 1920, na Alemanha, e ali ele, a cada programa, ele discorria sobre brinquedos, sobre histórias infantis, e também falava da relação que nós temos, né? Com aquilo que nós possuímos, né? Em poucas palavras, a questão do Benjamin para as crianças era mais ou menos a seguinte, né? Se você brinca intensamente com um brinquedo, talvez não seja necessário possuir esse brinquedo no final do dia, né? E essa discussão dele mistura a questão da experiência, de ouvir a história de alguém que conta, né? Para o Benjamin, o que mais importa é a experiência, essa experiência única, insubstituível da escuta, da atenção, né? Que supostamente se perdia essa experiência numa sociedade estrutura de estratificada, em pessoa utilizada, enfim. E aí surgiu a ideia para o curso, é, a partir de uma pergunta, não é? Quer dizer, será que todo texto não é uma forma de compartilhar os brinquedos que nós já usamos, né? Será que a circulação não é exatamente a nossa salvação? Será que o texto é um, é um produto no qual o escritor ou a escritora já brincou bastante, digamos assim, e agora dá para passar isso para adiante, né? Ou tem que se passar isso para adiante? Então, com essa ideia, né? Eu estou explicando muito rapidamente, claro, mas queria dar a todo mundo o, realmente o marco, as traves, né? De por onde a gente está caminhando. E a gente foi lendo, através dessa pergunta, textos canônicos e não tão canônicos, né? Então, por exemplo, a gente se perguntou, num certo momento, sobre a figura do mar, né? Em uma poeta portuguesa como a Sofia de Mello Brainer Andres. E depois nós nos perguntamos, ao mesmo tempo, sobre o mar na canção do Vinícius de Moraes e do Baden-Pau, né? Quer dizer, será que é o mesmo mar? Que mares diferentes essas produções literárias nos oferecem, né? E depois, enfim, a gente viajou pelos musseques de Luanda, pela literatura do Luandino Vieira, mas recentemente a gente passou pela virada indígena nas leituras do Macunaíma, do Mário de Andrade, e aqui estamos, né? E uma questão que atravessou o nosso seminário foi a tradução, né? E essa questão, claro, ela ganha uma velocidade, um giro muito especial num contexto estrangeiro, né? Quando a gente está fora do Brasil. E nós temos muita gente interessada em tradução, a gente tem até uma linhagem de tradutoras e de tradutores aqui em Princeton. Então, nesse espírito é que a gente recebe hoje duas tradutoras muito talentosas e muito jovens também, a Flora Thompson-Devaux e, oi Flora, e a Elisa Wolk-Almino. Boa tarde, Elisa, boa tarde, Flora, tudo bem? Boa tarde. Bom, bom ter vocês aqui. Eu vou, eu vou, então, apresentar rapidamente a Flora e a e a Elisa, e em seguida nós vamos chamar o grupo de estudantes. Aliás, eu esclareço que o nosso nosso curso tem um número excepcionalmente alto de estudantes esse semestre, excepcionalmente alto para os nossos padrões, evidentemente, aqui. Nós somos 15 pessoas na sala de aula, isso para o nosso contexto aqui é uma multidão, né? Mas, para facilitar o trabalho nessas aulas públicas, nós dividimos o grupo e hoje nós vamos ter cinco desses estudantes conosco e uma estudante que está fazendo a mediação lá no chat, né? Então, eu convido agora os estudantes a entrarem na nossa sala, Dylan, Dani, Yang Yu, Rodney e Lucia lá em cima, tudo bom? Gente, gente, eu vou pedir que vocês, as estudantes, os estudantes se apresentem bem rapidinho para que quem está assistindo conheça e também a Flora e a Elisa. Eu vou indicar aqui, de acordo com a ordem que aparece na minha tela, Lucia. Olá, o meu nome é Lucia, sou estudante do programa do doutoramento do Departamento do Espanhol e Português, na Universidade da Princeton. Eu trabalho nas culturas da Península Ibérica. E agora o Dani. Dani, você está abutado. Oi, tudo bem, gente? Eu sou o Daniel, ou Dani. Eu também sou estudante aqui no Departamento de Espanhol e Português e eu também sou tradutor, então, estou muito animado para a conversa e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Vai ser ótimo. Dylan? Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso seminário. Meu nome é Dylan, Dylan, tanto faz. Eu sou aluno de primeiro ano no programa de doutorado de espanhol e português e também sou tradutor, pesquiso sobre o Brasil, a história da psiquiatria, e estou muito animado para ter vocês conosco hoje. Legal. Yang Yu. Oi, tudo bem? Eu sou Yang Yu, eu sou jinesa, também do Departamento de Espanhol e Português. Estudo a literatura e história, signo hispânico. Que bom conhecer você, Elisa e Flora. Obrigado, Yang Yu. E Rodney? Oi, meu nome é Rodney, eu sou do Porto Rico e também sou estudante do segundo ano no programa doutorado de espanhol e português aqui na Universidade de Princeton. Obrigado. Obrigado, Rodney. O danado do Rodney, em geral, faz perguntas em espanhol, mas ele fala português, né? Vocês vejam como são as coisas. Bom, eu agora passo às apresentações, então, da Flora e da Elisa. Mais uma vez, é uma super, super alegria ter vocês duas aqui com a gente. A Flora, a Flora Thompson-Devaux, foi a nossa estudante de graduação, undergraduate, né? Em espanhol e português, ela, portanto, é parte dessa linhagem a que eu me referia de tradutoras e tradutoras. Depois, ela fez um doutorado em estudos luso-brasileiros na Brown University, que tem um departamento importante de estudos lusófonos aqui nos Estados Unidos. A Flora se apaixonou pelo Brasil, depois por uma brasileira, e hoje vive no Rio de Janeiro, onde ela trabalha como tradutora do espanhol e do português ao inglês. E também ela trabalha como, atualmente, pesquisadora sênior na Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts, né? Aliás, eu não posso deixar de fazer uma breve propaganda do maravilhoso programa Praia dos Ossos, né? Sobre a morte da Ângela Diniz, que é uma série que pode ser escutada em qualquer plataforma de podcast. E, recentemente, a Penguin Books publicou, na sua série Penguin Classics, uma nova tradução das memórias póstumas de Brascubas ao inglês, feita pela Flora. E a Elisa, Elisa Woke Almino, mora, atualmente, em Los Angeles, e é editora sênior da revista Hyperallergic. E, como filha de diplomata, a Elisa cresceu em diversos lugares, né? E é, hoje, uma tradutora do português ao inglês. Ela é, também, editora de um livro sobre a obra da Alice Trumbull Mason, Alice Trumbull Mason, Pioneer of American Abstraction. E ela tem traduzido autoras como Ana Martins Marques, de que ela vai falar hoje, Paulo Leminski, e, mais recentemente, Ana Cristina César. E as traduções, ensaios da Elisa têm aparecido em diversas revistas, entre outras, Asymptot, Washington Square Review, Words Without Borders, etc. E, por fim, a Elisa, atualmente, oferece um workshop sobre tradução literária na Escola de Extensão da UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Bom, é um prazer enorme ter vocês duas aqui, e vamos, agora, às apresentações. Como eu disse, cada uma vai ter, por volta de dez minutos, para nos falar um pouquinho do seu trabalho, trazer alguns exemplos, e depois a gente vai passar para o debate, para a conversa. Vamos começar com a Flora? Tá certo, gente. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Estou agradecendo de antemão pelas perguntas brilhantes, que eu sei que virão. E eu adorei a ideia da circulação de brinquedos usados, porque representa muito a minha relação com esse romance, com as memórias postas, mas que é um brinquedo que eu gostei tanto de brincar, que eu quis muito compartilhar com as outras crianças. E essa tradução é uma tentativa de estender a brincadeira. Para conversar com vocês, eu acabei pensando um trecho mais ou menos aleatório de alguns capítulos, porque eu tenho a sensação de que, para falar do que foi a tradução, nada melhor do que um trecho randômico, porque qualquer página do romance vai ser um microcosmo das dificuldades, enfim, daquilo que marca a obra. Então eu peguei... Eu vou compartilhar a minha tela agora. Eu peguei dos capítulos 52 a 60, e aí eu fui meio que vendo o que surgia. Então, a primeira coisa é logo no capítulo 52, que é do embrulho misterioso, e eu queria falar primeiro sobre pontuação. Eu vou ler o trecho em português. Relanceei os olhos em volta de mim. A praia estava deserta. Ao longe, os meninos brincavam. Um pescador curava as redes ainda mais longe. Ninguém pudesse ver minha ação. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. E agora, eu não tinha feito o exercício de ler em voz alta esse trecho, mas é interessante, porque eu fiquei pensando, qual que é a pausa que a gente dá para um ponto e vírgula, qual que é a pausa que a gente dá para um em dash, enfim. Mas o que eu percebi é que essa pontuação é um pouco estranha, tanto que mudou bastante nas outras traduções. Então, a gente vê que aqui vários dos pontos e vírgula, vou pegar o apontador aqui, vários dos pontos e vírgula viram vírgulas simples, vários dos dashes desaparecem, enfim. No rabassa, ele acaba picotando em várias frases. E o que eu, enfim, quando eu traduzia, eu percebia que tem alguma coisa estranha aqui. Então, primeiro, I cast my eyes around me. Então, isso já estabelece o campo de visão, aquilo que a gente vai fazer. The beach was deserted. A gente ainda está numa visão meio panorâmica. Off in the distance. E aí, a gente entra num terreno meio esquisito de pontuação. A few boys playing. A fisherman mending his nets even farther off. Nobody who might see what I was up to. E aí, a gente volta. Isso aqui é um colar de cláusulas que faz parte dessa sequência. É um uso muito preciso e muito particular da pontuação. E aí, tendo fechado isso, I bent over. E aí, a gente volta para as vírgulas. Assim, ninguém que pudesse ver minha ação, inclinei-me, apanhei um brulho em seguir. Então, uma vez que ele estabeleceu, que a gente viu todas essas cenas, todos esses elementos da paisagem, a gente pode ir seguir na ação e a gente volta para as vírgulas. Esse nível de estrutura, o esqueleto do texto, era algo que eu fui perceber quando fui ler as outras traduções. Porque o que eu pensei, no primeiro momento, se eu não preciso mudar a pontuação, eu não vou mudar a pontuação. E simples assim. Mas eu entendi o funcionamento dessa pontuação na hora em que eu fui ler as outras três traduções interiores. Então, aí a gente vê que, eu intitulei isso de machado cinematográfico, porque eu vejo como, realmente, uma cena com uma sequência de tomadas. E uma vez que, assim, cada uso de pontuação quase que emoldura uma nova cena, uma nova tomada, uma nova imagem, e estabelece a sequência. Se é um plano de sequência, se são tomadas rápidas. Enfim. Vou passar para o próximo, porque já me estendi um pouco. O segundo estudo de caso nesse pequeno trecho é uma alusão omitida. Eu acho que a Elisa também vai falar um pouco da tradução como reconstrução do texto, que a gente fica meio doido atrás de qualquer pista que nos ajude a entender como aquele texto foi construído para a gente conseguir reconstruir da mesma maneira. E aqui, uma das partes da minha pesquisa era a leitura comparada da primeira versão do romance que saiu na revista brasileira com a última versão do romance publicado em Vida do Machado. E nesse trecho que eu pensei, tinha essa alusão, essa frase aqui que está arriscada. Eu vou ler a frase toda. Lembro-me, sim, que em certa noite abotou-se a flor ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar. Um beijo que ela me deu, ela vigília, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era o portão da chácara e a parte omitida, a vista das estrelas, das castas estrelas de Otelo e o Chased Stars. E é muito significativo que o Machado inclua e omita essa alusão, porque, em primeiro lugar, enfim, a gente vai atrás da citação original e a gente vê que é do começo do monólogo do Otelo antes de matar a desdêmona. Então, a gente, eu estava pensando que isso é quase um prelúdio do jogo que ele faz em Dom Casmurro, de jogar a referência ao Otelo ali, Bento Santiago se identificando com o Otelo e isso meio que pauta tudo na relação. Aqui, a gente não pensa, o Braz realmente não pensa no perigo que a Virgília está correndo. Ele não respeita isso. É uma mulher casada que está tendo um caso. Esse primeiro beijo, que é o portão da chácara, enfim, um lugar semi-público, e nesse momento ela é uma mulher que se coloca entre dois ciúmes potencialmente violentos, todo o Braz quanto o marido dela. Então, colocar essa alusão deixa isso mais explícito e é interessante que o Braz Cubas, enfim, esteja citando Otelo porque aí ele se coloca no lugar do assassino em potencial e isso, ao beijar uma mulher casada, você pode estar garantindo a morte dela, mesmo que você não seja o autor. Enfim, e é significativo que ele omita também porque é quase esse nível de consciência do perigo do potencial para a violência não é algo que realmente habite a cabeça do Braz. ele não está pensando nela. Eu acho que o Machado tirou essa alusão porque o Braz não está pensando no perigo que a Virgília corre. Isso também tem a ver com o movimento que ele faz que é mais geral de pegar citações, alusões mais explícitas e eliminando sistematicamente. São vários casos ao longo do romance que ele tira o nome de autor, ele tira o nome de obra, a erudição fica um pouco mais discreta, mas neste caso a alusão cai por completo. Então eu tenho que pensar que isso tem a ver com a dinâmica entre os dois personagens. E aqui isso acaba modulando o resto da frase também. Esse coitadinha, a gente lê isso de formas muito diferentes com e sem o atelo. Porque ou a gente realmente tem alguma espécie de empatia ou a gente não tem. Esse poor thing adquire cores muito diferentes. e eu acabei não mudando a tradução por causa disso, mas isso muda a minha leitura da frase e eu espero ter passado isso ter um tom um certo tom um pouco mais debochado. Enfim. Das negativas, isso é muito simples, mas é uma coisa que causa um pouco de estranheza. O Braus Cubas vai encontrar com o marido da Virgília, Lobo Neves, e o Lobo Neves desabafa que ele é político e a carreira não está sendo aquilo que ele esperava. Eles têm essa conversa e o Lobo Neves fica muito triste, mas ele se recompõe quando chega um grupo de colegas políticos. E a frase é assim, no fim de meia hora ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e ria e riam todos. E o elemento que me chama a atenção aqui é esse ninguém não. Isso não chega a ser uma aberração gramatical, isso não é nada, o Machado não está fazendo nada fora da caixinha. Mas me chama a atenção aqui que o Grossman, por exemplo, muda, ele muda a polaridade, por assim, one would have thought him the happiest man in the world. Ellis fala, no one would have said anything but that he was the most fortunate of men. E aí Rabassa e eu mantemos as duas negativas. No one would have said he wasn't e aí no one would say that he was not. Mas isso eu vejo, por mais que não apresente, de novo, não apresenta muita dificuldade na tradução, não é que a gente tem que bend over backwards para conseguir reproduzir o efeito. Mas ao prestar atenção nessas coisas, a gente consegue ver um pouco melhor o que eu penso quase como DNA, assim, esses microcosmos do romance. De fato, o Machado insere muitas negativas, mesmo nesse caso em que as duas negativas estão se anulando. Ele não deixa, ele poderia colocar uma palavra positiva e em inglês ele coloca duas negativas. O romance é pautado nas negativas e a gente sempre pensa no capítulo final, que é uma lista de nãos e de faltas e do que não foi, mas isso, na verdade, está acontecendo o tempo todo. Então, eu tentei sempre na minha tradução manter essa proliferação de negativas. Tem alguns momentos em que é até mais complexo, em que ele coloca tantas negativas que a frase não faz sentido nem em português nem em inglês. Mas, enfim, isso é algo que apareceu também nesse trechinho que eu pensei. E o último é um pouco mais enroscado e também vem da leitura comparada das várias edições do romance, que é um trechinho que tem uma elipse que esconde uma grande edição. Pobre destino, onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez esteja a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que... Já não me lembro onde estava. Ah, nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Então, a gente não... Na versão final, a gente realmente não consegue acompanhar... Ele começa a falar do destino do nada, ele começa a criar essa imagem do nada, não tem nada aí. Ele está falando, está meio que ruminando sobre os caminhos do caso dele com a vigília, e aí ele embarca nessa imagem. E Machado chegou a desenvolver essa imagem na versão que saiu na revista brasileira que está aí embaixo. Pobre destino, vives ainda, meu velho? Que vontade tenho eu de puxar-lhe as barbas? Vi-te pela última vez não sei em que melodrama. Vi um sonoro, quase metrificado, caías da boca do herói nas orelhas da heroína. Depois, não me lembro se ainda cheguei a ver-te passar de corrida nos discursos comemorativos ou nos versos de missa fúnebre. Mas serias outro, meu bom velho? Devias estar trópico, encarquilhado, escangalhado. Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que tornes ainda cair na boca do herói, da boca do herói nas orelhas da heroína. Já não me lembro onde estava. Ah, nas estradas dos discursos. Pois foi ao destino que eu incumbi de me guiar por elas. E disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Então, essa passagem é quase um sonho. Eu sempre penso na Suzanne de Levine que quando ela foi traduzir Manoel Puig, que evidentemente os romances têm muitas falas fragmentadas, que a gente pega só um pouquinho da frase, é quase, para o ato de traduzir, faltam informações sobre as palavras que não entraram no texto e que ele foi passando essas informações contextuais para ela conseguir meio que completar a frase toda e reproduzir o fragmento da melhor forma em inglês. Então, aqui, esse exercício de genealogia do texto, enfim, não ajuda muito, não dá para deixar a frase compreensível, porque ele não quis que ficasse compreensível. Então, ele se perde da mesma maneira, mas o que eu reparei é que outros tradutores que não tiveram acesso a esse texto acabaram compensando isso de maneiras diferentes. Enfim, o Grossman até em série, ele está incomodando, ele está encomendado, ele está lutando contra essa fragmentação tão cuidadosamente e cruelmente construída pela machada. Então, ele, oh, dispenser of human affairs, we do not hear much about you these days. Humanity seems to have exiled you. Então, ele está tentando fazer sentido onde o sentido foi retirado. Maybe you are taking on a new skin, a new face, a new manners, and when we least expect you. Então, enfim, aqui, eu não, esse é o meu último exemplo, mas eu acho que é interessante que a gente fique nesse caminho fragmentado, assim, tentando reconstruir uma coisa que seja tão quebradiça e tão áspera. Enfim, às vezes o que a gente faz na tradução é reconstruir as dificuldades assim, da melhor forma. Mas agora estourei meu tempo, então, vou passar a bola para a Elisa. Muito obrigado, Flora. Ótimo. Vamos passar para a Elisa agora. Elisa, com você. Obrigada. Bom, primeiro, foi fascinante, realmente, Flora, obrigada. É interessante poder comparar, né, tantas traduções, tantas versões. Eu adorei ver, assim, visualmente cada parágrafo e você iluminou como tradutoras não só traduzem palavras, mas cada vírgula, cada pontuação, né, um inferno. Enfim, obrigada, Pedro, pelo convite, realmente, que curso fantástico, eu queria ser aluna, mas então, que privilégio. E de poder falar em português, né, eu nunca falo em português, então, para mim, é realmente muito legal. Então, eu vou hoje falar sobre minhas traduções de duas poetas, Ana Martins Marques e Ana Cristina César, e vou agora compartilhar aqui um PowerPoint. então, vou primeiro falar brevemente sobre Ana Martins e o livro que eu traduzi é This House, que é uma seleção de poemas dos seus primeiros três livros. E Ana Martins foi a primeira poeta que eu traduzi e acho que foi muito por causa dos seus temas, né, ela escreve muito sobre a casa, o cotidiano, e a ideia da casa sempre foi, assim, um grande tema para mim, eu sempre me interessei muito pela casa, como brasileira que morou fora quase a vida inteira, e então passei os anos meio que procurando e definindo a minha casa, de certa forma. Então, quando eu fui montar um livro de poemas da Ana, eu resolvi juntar os poemas que brincam com esse tema da casa, e dei o nome de This House, que é também uma pequena frase de um dos seus poemas no livro. E no prefácio eu falo um pouco de como eu acabei criando uma casa imaginária, né, que existe entre o português e o inglês. E eu acho muito legal isso de poder publicar uma edição bilíngue, né, porque nem sempre é possível com prosa, mas com poesia sim, né. Então, essa coisa de poder ver as duas línguas como um espelho, né, só que não é um espelho exato. Então, o próximo slide. Opa, acho que é o que vem antes, pulou um. É, acho que é, não tem nada. Bom, não precisa. Bom, então, a Ana também se interessou muito pela tradução, né, ela escreveu um poema que se chama Tradução, em que ela escreve este poema em outra língua seria outro poema. Então, this poem in another language would be another poem. E é uma visão, é uma relação com a tradução que ela tem que eu acho muito bonita e que tem tudo a ver com o que a gente faz como tradutoras, né, que é, de certa maneira, criar um outro texto, né, ela, a Ana sempre foi muito fascinada pela tradutora, o que que ela faz, então, pra mim, sempre foi legal poder trabalhar com a Ana desse ponto de vista. Eu vou tentar, aqui, será que eu tento compartilhar o meu screen? Que tá, tá dando, tá, vou tentar. É, é, vocês estão vendo? Estamos, estamos sim. Tá, então, ótimo. vou ficar, tá, então, aqui está o pequeno poema que eu mostrei antes, de tradução, e também queria falar de mais um outro poema da Ana, que é Tentando Explicar a Amy o que é saudade, né, em que ela também fala um pouco sobre esse seu interesse pela tradução, porque em português ela está explicando, supostamente, para alguém que não fala português o que é a saudade, né, e o poema já é tipo uma tradução em português, né, então, pra mim, ficou bem interessante em inglês, né, trying to explain to Em what saudade is. Think of a love you never had and lost. It's like feeling saudades for a dog you never had. Enfim, aí ela continua, né, e saudade é uma palavra que a maioria das vezes eu deixo intacto, eu não traduzo, assim, dependendo do contexto, né, porque é uma palavra que eu também acho fascinante, e aqui eu resolvi não colocar saudade em itálico, só que no livro eu coloquei em itálico, e isso acontece às vezes, né, a gente muda de ideia depois de já ter publicado a tradução, né, e anos depois você vê, ah, teria feito isso de outra maneira, então, é o caso aqui, hoje em dia eu sou mais, assim, seletiva do que eu coloco em itálico, porque eu acho que pode chamar muita atenção, tipo, olha só que palavra exótica, né, eu acho que aqui ficou claro que é uma palavra que está sendo definida e não precisa colocar em itálico. Bom, eu acho que eu também fui influenciada um pouco pela Ana Cristina César, que sempre misturava muitas línguas na poesia dela, ela colocava italiano, francês, inglês, e nunca colocava nada em itálico, eu acho que isso acabou, enfim, ficando comigo um pouco, né, então, achei interessante poder falar um pouco sobre as duas Anas hoje, porque tem uma relação aí, a Ana Martins Marques faz parte de uma geração de poetas que é considerada bastante influenciada pela Ana Cristina, entre elas a Marília Garcia, Alice Santana, Angélica Freitas, e a Ana Cristina César, ela é conhecida por ter definido o que ela chama de uma poesia feminina, né, uma poesia que tem uma intimidade com a vida cotidiana da mulher, e ela escrevia propositalmente no estilo de cartas e de diário, né, ela falou uma vez para uma sala de aula, acho que na vivência pessoal de todo mundo, diário e correspondência, diário e carta, é o tipo de escrita mais imediato que a gente tem. Então, a escrita dela tem essa coisa, né, é imediata, é íntima, parece que você está lendo um diário, ou uma carta, né, ela conta segredos, dados da vida dela, mas, ou da narradora, né, mas você sempre fica meio por fora, assim, os detalhes, os personagens não ficam claros, né, é que nem se você estivesse lendo um diário na vida real, né. Então, como tradutora, eu tive que, às vezes, tentar não querer explicar demais, de não querer esclarecer as partes que são meio obscuras, né, nos textos da Ana, de meio que aceitar aquilo, e isso é uma coisa que acontece muito com o tradutor, de ter que negociar essa coisa de querer esclarecer quando não ficou claro, né. Então, eu estou traduzindo agora o livro da Ana Luvas de Pelica, que foi o terceiro livro da Ana, que ela publicou em 1980, e que conta a história de uma mulher que viaja pela Inglaterra, depois pela França, só que você não fica sabendo dos detalhes da viagem, você fica dentro da cabeça da narradora, enfim, ela fica escrevendo cartas, enfim, é que nem o diário mesmo, ou cartas, que nem ela falou, né, para aquela sala de aula. E ela escreveu esse livro enquanto ela morava na Inglaterra, estudando justamente tradução na Universidade de Essex. Então, a Ana Cristina também era tradutora do inglês para o português. Bom, eu acho que todo projeto de tradução é um pouco pessoal, de certa forma, mas esse projeto, mais do que qualquer outro, é bastante pessoal. E por quê? Na época em que a Ana Cristina morava na Inglaterra, ela conheceu a minha mãe, a Bia Volk, que é uma artista plástica, e morava em Paris na época. E as duas ficaram muito amigas, só que, como não se viam tão frequentemente pessoalmente, elas acabaram desenvolvendo uma relação através das cartas. E a Ana Cristina adorava escrever cartas, não é por acaso que ela imitava cartas na poesia dela. Então, durante vários anos, eu sabia que minha mãe era amiga da Ana, que se suicidou com 31 anos em 1983, mas só foi dois anos atrás, quando eu estava visitando a minha mãe, que ela me entregou uma pilha de cartas e falou assim, aqui estão as cartas da Ana, eu não tenho mais uso. E senti que a minha mãe queria que eu fizesse algo com essas cartas. E, bom, as cartas são maravilhosas, um tesouro, né? Mas o que foi mais incrível foi quando eu descobri que a Ana Cristina tinha escrito uma parte do seu livro, Luvas de Pelica, primeiro em uma carta para a minha mãe. Então, aqui estão as primeiras duas páginas daquela carta. E isso foi muito especial, né? Ver como a poesia da Ana de fato evoluiu das cartas. E essa carta de abril de 1980 descreve reflexos de vitrines que minha mãe estava desenhando na época. E a Ana Cristina faz referência específica a um desenho de uma vitrine com patos que ela viu em progresso em Paris quando visitou a minha mãe. E esse desenho, enfim, sumiu, mas é no estilo desses desenhos aqui que eu estou te mostrando, que você vê o reflexo da cidade e tal. Bom, ficou um pouco bezi aqui, mas eu copiei um trecho da carta no canto superior direito. Embaixo, o mesmo trecho que aparece no livro em português e em tradução. E é nesse trecho em que a Ana Cristina começa a descrever as vitrines, os desenhos, os reflexos da cidade nas vitrines e nos desenhos. Então, no livro ela escreve eu faço um pato opaco em inglês num parque sem reflexo da vitrina que apaga devagar círculo sozinho sozinha pela galeria tela a tela o contorno da cidade. Na carta ela já inclui um pouco mais detalhes explícitas assim, ela começa a carta civilizada pergunta se o teu desenho trai um desejo. e bom, eu coloco em francês, né? Já no livro ela modificou civilizada pergunta se o seu destino trai um desejo. Então, na carta ela está se dirigindo diretamente à minha mãe, né? Ela escreve está vendo aquele lago inglês com patos? Não, você não vê daí desse ângulo da janela da cozinha parece mais Paris, né? Minha mãe estava em Paris. já no livro ela mudou parece mais outro país. Então, ela foi eliminando detalhes deixando um pouco mais obscuro criando outra coisa, né? Na versão final do livro. Então, o livro é o trabalho mais visual da Ana Cristina cheia de referências a artes plásticas que eu descobri na verdade tem tudo a ver com a amizade dela com a minha mãe, né? E ela acabou pedindo pra minha mãe fazer a capa que é a capa que você está vendo aqui na tela e em uma carta ela pede pra minha mãe fiquei desejando usar essa foto no meu livro para dizer a verdade na capa ainda mais porque essas mãos sugerem luvas e o livro vai se chamar luvas de pelica então com a mão levantada assim a manequim sugere luvas, né? Bom, então como é que isso tudo influenciou a minha experiência como tradutora, né? Eu ainda estou refletindo nisso um pouco mas por exemplo às vezes eu acabo confundindo a carta com o livro assim, as duas coisas ficaram meio misturadas na minha cabeça, né? Também conhecendo os desenhos da minha mãe conhecendo as referências eu acabo entendendo um pouco mais as imagens que a Ana foi criando nesse livro então acho que isso enfim eu acho que me ajudou na tradução Bom, eu não sei se eu estou com muito tempo mas falar bem rapidinho aqui que a Ana também era tradutora, né? E ela mesmo falava do trabalho do tradutor como um pouco pessoal e individual também que é um trabalho mais de interpretação do que tradução e eu concordo plenamente e às vezes ela ela mesmo traduzia trechos de outros poetas no trabalho dela então em Luvas ela pegou um trecho do Wordsworth de Leaves of Grass que ela amava e fez assim meio que uma tradução no texto dela e então quando eu fui traduzir esse trecho eu eu acabei só trabalhando primeiro com a versão da Ana e depois eu fui comparar a versão dela com a versão do Wordsworth então é rapidinho aqui eu de novo a saudade né? eu deixei intacto a chega de saudade porque eu achei que era uma referência assim já é uma frase conhecida né? da Bossa Nova da época eu deixei e aí quando você vai comparar a versão que eu traduzi em inglês com a versão original do Whitman você vê como ela realmente ela cortou ficou muito mais enxuto né? a versão dela e ficou mais um estilo de prosa do que verso porque ela escrevia mais um estilo de prosa do que verso e enfim ficou mais coloquial né? ela tirou oh how your fingers draws me virou your fingers draws me e ela também meio que se inseriu no texto também tem um texto do Wordsworth em que ele fala I feel like one who has done work for the day to retire a while I receive now again of my many translations e na versão da Ana ela botou I worked all day and now I retire now I rest my letters and translations minhas cartas e minhas traduções então ela colocou essa coisa da carta né? que ela tem uma fixação com a carta então é isso eu já falei demais saí aqui stop sharing não maravilhoso obrigado gente muito bom Elisa e Flora fantásticas essas são são duas entradas muito verticais né? no que é o ato da tradução na interpretação do texto né? mas eu vou passar a palavra diretamente ao Dylan que eu acho que vai vai começar muito obrigado pelas apresentações fantásticas até inspiradoras para mim como tradutor muito obrigado para começar eu tenho uma pergunta sobre a saudade primeiro lembrando que o meu primeiro contato com o português foi através da saudade ou seja de um jeito muito literal ou seja eu tinha 13 anos entrei num chat room online e conheci uma pessoa brasileira que me ensinou a palavra saudade isso anos antes de começar a estudar o português né? e no artigo do Translators Bookshelf Elisa você escreve que o impulso de traduzir nasce de uma saudade do Brasil que lhe servia como inspiração para ler poesia e depois para traduzir e ao mesmo tempo talvez ao contrário no artigo A Gestação do Menino Diabo Flora você descreve o ato de tradução como um jeito quase mais minicioso até tecnológico de entender um texto talvez como uma extensão do seu primeiro contato com o português e te ouvindo agora falando da tentativa de reconstrução do texto talvez podemos considerar esse como um desejo saudoso de recuperar algum sentido original me pergunto enfim pensando nesses encontros e desencontros com o português a Maria ouvi vocês falarem mais sobre as suas trajetórias e motivos saudosos ou não como tradutórias Obrigado Enfim para mim eu comecei a traduzir porque primeiro eu também escrevo sou escritora e acho que me interessei pela tradução desse ponto de vista mas também foi eu comecei a ler poesia na revista Piauí enfim eu queria enfim eu me sentia meio longe de fato da cultura brasileira eu não estava estudando lendo poesia brasileira no contexto da faculdade na verdade era uma coisa mais que eu fazia sozinha em casa e aí me deu essa vontade de traduzir então acho que começou aí o meu interesse pela tradução e a saudade enfim sempre foi um tema assim para mim que eu enfim eu não tenho muitas palavras que eu digo ah não dá para traduzir eu também acho que dá para traduzir saudade acho que dá mas para mim virou assim um tema que eu eu gostei de deixar assim para mim é uma coisa mais pessoal assim que eu gosto de explorar a ideia e a palavra e deixar no texto porque acho que fica uma coisa interessante às vezes é brincar com as palavras em português e deixar no texto e ver o que acontece então a saudade para mim foi isso Obrigada pela pergunta Dylan é eu talvez eu acho que eu tenho talvez enfim estar morando no Brasil já tem alguns anos e estar tão imersa nesse contexto eu tenho um pouco menos reverência pela palavra saudade e sempre fico um pouco irritada quando aparece naquelas listas de palavras em outras línguas que você não sabia que precisava é uma palavra maravilhosa gente mas tipo não é não é a única palavra do universo enfim no meu léxico não ocupa tanto espaço mas eu tive que lidar com isso logo no capítulo 6 das memórias postas mas que tem uma frase bem sacana que é ele está encontrando a vigília reencontrando no leito de morte ele diz nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade então é e aí a gente tem de um lado água de juventa que alguém sabe o que é? então e aí do outro lado fico saudade então você tem essa oposição entre a coisa elevada que é o seguinte eu acabei traduzindo como hibis cup que é juventa ou hibi assim romano ou grego é a deusa que oferece um copo dela o elixir da imortalidade aos deuses então ele está comparando esse elixir da tradução greco-romana com a simples saudade então tem uma coisa muito caseira e uma coisa elevada da mitologia então se saudade ocupa esse lugar igualmente enfim místico aí a coisa se desequilibra então eu tive que traduzir ali porque senão primeiro iam ser duas referências quase incompreensíveis então eu traduzi como here no hibis cup com notinha de fim de livro no hibis cup could rival simple nostalgia e aí eu não me senti tão mal enfim as pessoas falam ah mas não é nostalgia mas eu me senti bem por ok por dois motivos que tem essa tradução essa tradução esse sentido clássico do grego que é a dor de uma ferida antiga e é bem isso no caso desses amantes que estão se encontrando uma coisa que nunca ficou bem resolvida não é que tenha sido uma tragédia mas tipo eu acho que é dava pra caracterizar como a dor de uma ferida antiga de uma ferida antiga e também porque é uma coisa que está mais ou menos enterrada assim ele fala mesmo assim que não é não é uma paixão que ressuscita é bem é é o sopro é de uma juventude já já muito ultrapassada então eu me senti mas não é bem nesse caso enfim tem saudades mais inefáveis como a falta de um cachorro que você nunca teve não é bem isso aqui é bem mais pro sentido de nostalgia que é um dois dentro da dentro da saudade então nesse caso eu acabei fazendo a tradução clássica errada mas eu considero que é um crime perdoável muito obrigado eu vou entrar aqui mas obrigado novamente pelas apresentações fascinantes sobretudo me impressionou muito o lado pessoal que eu acho que vocês duas falaram disso que a Flora você investiu muito tempo cinco anos brincando com esse texto e a Lisa que você tem uma relação muito íntima com o texto com a relação da sua mãe que eu acho muito legal eu queria fazer uma pergunta sobre a relação entre esse lado pessoal e o lado profissional aí tipo pensando o que a Lisa falou do Itálico por exemplo que é uma decisão política que você está pensando ao longo da obra quando você está traduzindo mas quando você tem essa relação muito íntima com o texto daí você chega no último momento para publicar o texto a tradução e às vezes as editoras têm outras ideias ou eles não concordam ou eles querem fazer outra coisa e daí você investiu tanto tempo você estava pensando sobre essa única coisa por muito tempo e a editora quer fazer outra coisa vocês já tiveram essas experiências negociando aí essa relação ao final no último momento ou tipicamente as editoras aceitam as ideias até que você chegar eu posso falar primeiro obrigada pela pergunta com a Penguin eu estava preparada para ter uma batalha porque enfim Penguin Classics eles vão querer cortar todas as minhas notas eles vão querer sei lá só pesadelos mas foi muito suave eu mesma cortei umas 50 notas de fim de livro porque eram notas do gênero tipo você para entender essa treta da crítica machadiana se você entende essa treta da crítica machadiana então você não precisa estar lendo essa tradução então eu eliminei nessa base mas o resto eles deixaram eles até pediram para eu escrever um pouco mais nos paratextos introdutórios e teve sugestões de intervenção no texto mas quando batia o pé eles respeitavam isso me dava um pouco de medo até porque eu pensei eu sou a pessoa nessa conversa que é capaz de entrar mais a fundo nesses dilemas enfim por a gente trabalhar com uma língua que é menos presente no contexto do editorial norte-americano vai ter é muito difícil a gente estar lidando com a editora ainda mais se a editora for grande que vai ter alguém com essa familiaridade com o português não vai ter não existe muito uma conversa aprofundada quando você chega nesses últimos momentos você acaba falando mais da capa enfim do que vai na orelha enfim as coisas que molduram o texto mas assim eu acabava ficando mais enfim noiada nas últimas fases do livro justamente porque tinha tido pouca intervenção eu até cheguei a contratar uma checagem assim para as minhas notas de fim de livro porque enfim só excesso de preocupação mas realmente não foi uma experiência traumática acho que é muito mais difícil é você conseguir vender um projeto para uma editora assim esse momento inicial do veto do assim dessa essa impressão inicial de que as pessoas não vão se interessar que isso aquilo não vende que tem que ser nesses determinados moldes é muito mais isso é os tipos de autores que conseguem publicação em língua inglesa do que uma interferência no nível do texto não sei se feliz ou infelizmente eu acho que é mais para infelizmente Exatamente infelizmente eu traduzo poesia enfim as editoras aqui não sempre querem publicar poesia porque não vende então por exemplo o livro da Ana Martins Marques foi com uma editora pequena independente ele é só um cara que faz os livros lá e ele se interessa muito pela poesia brasileira então para mim foi uma sorte eu tive muita liberdade eu até ilustrei o livro sabe foi um projeto muito pessoal de fato que eu tive muita ele me deu muita liberdade com a Ana Cristina eu estou justamente nesse processo de tentar vender o projeto e eu acho que é justamente é bom que seja um projeto tão assim íntimo que tem essa história que acho que pode interessar as pessoas mas também corre o risco de ser um pouco pessoal demais porque as pessoas não conhecem a Ana Cristina então eu também tenho que fazer o trabalho de introduzir a importância dela no Brasil então para mim eu estou realmente nessa fase de trocar e-mails com editores tentar montar o projeto eu sou uma editora do projeto também eu estou montando de uma maneira que interessa o público americano anglofono sabe então é é é isso muito obrigado muito bom ver os dois caminhos que são parecidos e diferentes ao mesmo tempo obrigado Elisa a vantagem de ser tão pessoal é que você não pode largar depois do quinto não sua mãe te mata Eu tenho uma pergunta sobre o aspecto pessoal e profissional da tradução em uma conferência sobre a tradução Ricardo Piglia escreveu as traducções não são nunca inocentes os textos que se traduzem se eligen porque há certo interesse em conectar isso que se traduzem com algo que se está discutindo no momento em que essas traduzções se realizam se realizam se podemos imaginar oh, perdão vou começar a cita perdão as traduzções nunca são inocentes os textos que se traduzem se eligen porque há certo interesse em conectar isso que se traduzem com algo que se está discutindo no momento em que essas traduzções se realizam se podemos imaginar traduzções que não são plenamente comerciales pensando no contexto atual onde Brasil ou Estados Unidos vivem climas caóticos muito semelhantes com quais aspectos políticos e culturais de nosso presente possivelmente dialogam seus trabalhos como tradutora obrigado obrigada você quer responder primeiro Elisa eu acho que nunca vi minha tradução como inocente nem muito menos puramente comercial então realmente tem que pensar nessas coisas e na verdade enfim é quase o que moldura em minha tradução é quase contrário disso porque eu escolhi de uma forma enfim eu tive meu primeiro contato comecei a brincar com esse brinquedo uma década atrás ainda na graduação me apaixonei comecei a me divertir com esse texto e aí a tomada de decisão de sentar e refazer foi num contexto ou outro enfim tinha caos mas não nesse nível então essa primeira decisão lá por 2014 enfim o contexto é outro mas conforme foi chegando a hora de lançar que é o momento em que o livro traduzido efetivamente nasce eu tive muito medo que justamente esse contexto anulasse o romance porque é um romance que se coloca muito deliberadamente muito explicitamente fora da corrente do enxurro do caos humano que tem um ritmo que é errático que é um pouco difícil de acompanhar e que tem esse protagonista que não está nem aí para a injustiça humana enfim pelo contrário ele tenta minimizar a injustiça humana e aí eu pensei então livro errado momento errado enfim estava sendo lançado uma semana depois da morte do George Floyd eu vou apresentar o mundo para o meu Braz Cubas assim esse homem branco repugnante e aí eu vou só pedir desculpas assim praticamente por estar trazendo essa narrativa mas teve duas coisas enfim eu acho que o fato de eu ter assinalado bastante forte de uma maneira bastante contundente nos meus paratextos a presença da escravidão no romance que é algo que por incrível que eu pareça quando você lê com essa ótica está em todo lugar está em todo lugar a questão é que está colocada com uma absoluta falta de ênfase que decorre da indiferença absoluta do protagonista e de quase todo mundo no universo do protagonista para com esse assunto então uma vez que você meio que liga esse filtro você consegue enxergar mas tendo estudado a recepção do romance eu percebi que as pessoas olhavam muito mais para os aspectos formais experimentais fazendo a conexão muito mais com o Tristram Shandy com o Laurence Stern com enfim do que qualquer crítica social e isso tem se feito muito mais presente enfim a crítica brasileira também passou por uma evolução nesse sentido passou a enxergar essas questões com mais força mas isso não tinha acontecido na recepção do romance mesmo com as traduções mais recentes então eu fiquei feliz que uma teve uma resenha de uma coletânea dos contos do Machado que saiu em 2018 que falava da frustrante ausência ou frustrante recuso no Machado de tratar da questão da escravidão e aí depois a mesma resenhista escreveu falando assim realmente esse livro está empapado de escravidão e eu não acho que isso seja da minha tradução acho que seja justamente dos paratextos então nessa hora da falta de inocência eu acho que está na forma como a gente traduz mas muito na forma em que a gente apresenta e eu fiquei assim a possibilidade alternativa que me assombrava que continua me assombrando é a seguinte que eu vi um dia alguém respondendo a um tweet que a New Yorker tweetou o prefácio do Dave Eggers e alguém respondeu nossa fala sério que vocês estão promovendo esse livro quando o herói é um cara que é dono de escravos então tipo assim as armadilhas interpretativas quando a gente não emoldura esse texto quando a gente está jogando nosso texto no mundo se a gente enfim se a gente for inocente e deixar muita enfim muita margem a gente pode botar tudo a BRD então é com certeza a tradução é política eu sempre falo disso nas minhas aulas da UCLA que assim todo tradutor tem traz a sua perspectiva cada leitor é diferente traz as suas experiências como pessoa como leitor etc então acho que toda tradução é diferente nenhuma tradução é exatamente igual e enfim tem a ver com quem está fazendo o trabalho né e enfim em termos de traduzir para um público americano né eu acho que ainda os americanos ou quem mora nos Estados Unidos tem uma perspectiva muito assim ainda está crescendo né a literatura a arte brasileira ainda está sendo introduzida aqui para o público americano então mesmo assim no meu trabalho como crítica de arte né nos últimos anos os museus estão abrindo exposições Tarsila da Amaral Helio Oiticica sabe essas figuras canônicas né que só agora estão sendo apresentadas para um público americano então eu também penso nisso no meu trabalho como tradutora assim que imagem que eu quero trazer do Brasil da literatura brasileira introduzir algo um pouco mais complexo né porque as pessoas ainda têm uma imagem um pouco enfim ou muito exótica ou o Brasil é um desastre sabe é sempre essas coisas meio nos extremos então eu sempre penso nisso de tentar complicar a imagem um pouco mais e de enfim de novo eu estou traduzindo poetas então realmente é um outro tipo de escritor e certamente não é comercial então é o Dylan tem uma pergunta eu tenho uma pergunta tá não sei qual era mas eu ah tá você quer que eu então a Lucia tinha uma pergunta sobre a ideia da tradução comparada com a dublagem né então estamos falando da pergunta da Julia então eu ia relacionar que ao mesmo tempo uma das nossas companheiras da aula da turma teve uma pergunta que vai assim ela escreveu em espanhol mencionam a referência que fez Elisa sobre o livro de Susanne Gil Levine ela também traduzia e faz a seguinte pergunta reescribir implica habitar inhabiting a realidade do poeta imitar no sentido de mimesis e de mimique bom essa pergunta da Julia que talvez vincula com a pergunta da da Lucia sim eu também tenho uma pergunta relacionada com a dublagem do filme porque estava a pensar que um ator do cinema tem a sua voz também numa língua e estava a pensar como é a relação como um escritor quando há muitos tradutores há por exemplo uma inspiração de outros textos por exemplo Flora tu falas muito de outras versões são traduções do mesmo livro eu estava a pensar a tua menção do tradutor britânico do Dom Casmurro é também uma inspiração como a voz inglesa para Machado dia 6 você quer começar Elisa com a pergunta maior sobre habitar eu posso falar rapidinho que de fato a gente compara muito o ato de traduzir com a de performance é uma performance é um tipo de atuação e a tradução está sempre cheia das metáforas as pessoas sempre querem comparar com outras coisas ninguém sabe muito bem como é as pessoas não entendem o que é traduzir então a gente sempre faz essa ligação justamente com a performance que não é uma coisa literal é que nem o que a Ana Cristina falou é um tipo de interpretação que é o que o músico faz o que o ator faz então acho que tem de fato tudo a ver nessa coisa de habitar um pouco a voz eu tenho muita dificuldade porque enfim a minha experiência de vida é tão a gente sempre parte de um lugar enfim lugar de fala e assim as minhas experiências vividas são tão distantes eu tenho tanta ciência disso da experiência vivida que levou Machado a construir esse personagem tem um abismo tão grande entre mim e qualquer dos personagens temporais geográficos mas todo uma mudivivência e me deparo muito com isso eu fui sendo lembrada disso a cada vez que eu abria meus dicionários do século XIX porque ali tem outra mudivivência assim a quantidade de enfim as listas enormes do tipo de nós marinhos em navios assim umas coisas que a gente realmente vai dando a noção do quão pouco que a gente sabe sobre esse cotidiano esse mundo que eles viveram então eu tenho muita dificuldade em pensar em habitar o que eu fui percebendo é um pouco outra coisa que referência à pergunta da Lucia em relação com as outras traduções e as vozes delas eu sentei e fui fazer um rascunho completo da minha tradução antes de começar a consultá-los os outros e foi um passo posterior enfim e aí eu quando quando eu leio enfim a tradução já passou por mil rascunhos mas tem alguma coisa do tom justamente dessa voz do Brás Cubas que eu comecei a ouvir na minha cabeça que começa a criar um sistema assim de como essa pessoa se relaciona com o mundo isso vai pautando as decisões dali em diante uma vez que você estabelece engrena e isso é meio difícil de modificar até uma vez que você cria esse personagem na sua cabeça eu tinha uma ideia inicialmente que aliás era uma sugestão do João César de Castro Rocha que todo esse projeto começou quando foi traduzir um livro dele que era sobre Machado e ele se interessa muito pela interpenetração e pela influência do Charles Lamb na voz do Machado nesse romance que tem uma coisa do resgate de algo arcaico enfim esse ensaísto do século XVIII no século XIX que é quase assim o par a gente sempre lembra do Tristram Shennan mas não lembra do Charles Lamb aliás é um nome que o Machado retirou ele citava explicitamente na primeira edição do romance e ele retira então fica quase assim essa influência oculta eu pensei não eu comecei a reler Memórias Póstumas e os Essays of A Laya os ensaios do Lamb ao mesmo tempo para ver se se eu conseguia conjugar essa voz britânica arcaica que no século XVIII já estava indo para uma coisa mais arcaica ele faz uma voz de velho ele vai resgatando referências mais antigas e aí enfim o abismo da minha experiência eu estou totalmente assim perdida nadando em cima e tentando me agarrar algumas referências mas acabou não funcionando porque eu não consegui eu não consegui conjugar eu não consegui criar esse personagem que fosse esse híbrido na minha cabeça acaba sendo uma coisa muito pontual tentando fazer empréstimos pontuais e aí ia ficar uma coisa enfim não cheguei numa fluidez e as as outras traduções eu vejo é engraçado assim eu vejo como outros personagens apenas assim eu não eu admiro enfim eu aprecio mas eu não consigo me inspirar muito enfim eu falo que essas traduções viviam quase como quadrigêmeos assim com personalidades muito diferentes são univetelinos obviamente são gêmeos do mesmo texto mas eles não pensam igual eles não falam igual mas assim enfim a gente nem a gente entende direito o que é tradução né Elisa afinal que a gente acaba não são só os legos que não entendem porque tem algo dessa que é do mesmo terreno da construção criativa da ficção que não tem fórmula que uma vez que você estabelece esse universo na sua cabeça aí vai nessa tônica é interessante porque é um é um diálogo com uma fantasma ao mesmo tempo é um diálogo com si mesmo é um diálogo bom vou entrar rapidinho como eu estou vendo o chat aqui que tem muitos comentários muito legais que estou dizendo parabéns que estou gostando muito e eu vou entrar com um comentário do Lucas um colega meu na turma e ele está perguntando relacionando com o que você falou agora Flora ele falou assim que Machado é conhecido por ironizar as elites brasileiras isso é marcante na voz de seus personagens termos compostos construções verbais rebuscadas há muitas referências ao bacharalismo aquele modo de falar pretencioso e exibicionista das nossas elites tendo em vista essa representação cultural como você lidou com o estilo de escrita machadiano como traduzir comunicar aquela performatividade do bacharelismo brasileiro e vou deixar assim depois uma paralisa não isso foi uma questão central essa interpretação dos textos porque tem um estudo muito interessante eu sempre esqueço o título mas é é uma é uma mulher que leu com muito detalhe as edições da revista brasileira em que o romance primeiro foi publicado em fascículos e ela foi vendo como às vezes uma dessas falas impostadas é o machado zoando um artigo que apareceu na edição anterior muito concretamente ele pega alguma ideia ele pega alguma frase e ele enfia na boca de um personagem detestável dando ainda mais floreios então isso isso era uma questão para mim eu queria me enfim eu queria mergulhar um pouco mais na fala cotidiana na escrita cotidiana enfim cotidiana no nível do escrito que enfim já é muito divorciado da oralidade mas para entender onde era a convenção e onde era a paródia para começar a entender em qual palavra ou em qual momento tinha que subir o tom para alcançar o ridículo desejado e muitas vezes enfim eu sempre fico com dó dos enfim dos adolescentes que tem contato com o romance na escola brasileira e acham que é tudo impostado que é tudo linguagem velha e assim por conta desse descompasso temporal mas existe esse jogo entre o coloquial e o impostado assim então eu tentei trazer mapear isso olhando muitos textos contemporâneos para entender onde Machado estava deliberadamente passando um pouco do ponto a dificuldade é que não tem enfim escrita pomposa tem em qualquer cultura mas não tinha um alvo específico em língua inglesa de onde pudesse extrair alguma coisa mas mas eu acho que eu passava por muito essa tentativa de mapear uma uma espécie de normalidade e aí tentar identificar os pontos em que isso estava sendo distorcido exagerado para um lado para o outro e aí tentar ir no mesmo caminho muito bacana obrigado Flora eu vou entrar com outro comentário do Lucas e depois vou passar a palavra para Yang Yu que tem uma pergunta sobre as notas mas primeiro para a Elisa do Lucas aqui no chat diz aqui poderia falar mais sobre essa ideia de olhar para trás e mudar a tradução assim como a dádiva gift e as cartas poderíamos pensar a tradução como um ciclo de retornos que promove novidades bonito comentário sim com certeza eu acho que bom o tradutor tem essa reputação de ser traidor que algo sempre se perde nas traduções e eu sempre digo que há muito mais para se ganhar para receber do que para se perder então acho legal essa comparação com a dádiva do gift e acho que a tradução é uma maneira de reler o texto de reinterpretar o texto então acho que cada é melhor ter muitas traduções do que só uma tradução porque são várias maneiras de reler o texto no meu caso não existem tantas traduções assim dos textos que eu estou traduzindo da Ana existe uma tradução de luvas que foi publicada na Inglaterra muitos anos atrás então enfim mas além dessa tradução não existe nada e bom no meu caso também tem as cartas né e eu acho que as cartas acabaram mudando a maneira em que eu estou traduzindo o texto eu acho que e até as cartas são inéditas né então acho que até para um público brasileiro é uma maneira de reler o texto também então é algo que eu também estou pensando em trazer em português mesmo não só em tradução né então mas é em termos de mudar já uma tradução né eu a maioria das vezes eu fico com vergonha eu não quero nem olhar né eu não quero mudar as minhas próprias traduções mas hoje por exemplo é essa coisa pequenininha do itálico e tal eu acho legal poder compartilhar isso com vocês sabe de falar ah mudei de ideia sabe porque eu acho que isso acontece muito com o tradutor e que assim that's ok isso aí é muito legal eu acho que Flora você mencionou isso no ensaio também que você estava dizendo depois de fazer a tradução você nem quer olhar mais e depois talvez você pense em outra coisa mas é muito difícil ao terminar o projeto vou ver voltar e ver as coisas e pensar mais eu vou mencionar rapidinho tem muitas pessoas no chat aqui comentando sobre as notas de rodapé aquele que está dizendo eu acho interessantíssimas as notas de rodapé tem outras pessoas que estão comentando a pesquisa que faz parte da tradução então vamos passar a palavra para a Yan Yu que tem uma pergunta mais específica sobre isso muito obrigada Daniel muito obrigada Flora e Elisa a todos suas apresentações e tradução gostaria agora de perguntar sobre as decisões mais técnicas durante a tradução para a Flora na posthumous memories of life Cuba temos notas extensas que você adicionou sobre o motivo pelo qual escolhi traducir uma determinada palavra para uma determinada palavra também variações de outros traductores tem como contexto histórico referência de Shakespeare ou de outros intelectuais para mim essas notas tornaram a sua tradução mais do que uma tradução mais uma tradução e uma adição crítica qual foi a razão para incluir essas notas e nossa colega Ashley tem uma pergunta interessantíssima diz a Ashley pergunta perdão se alguém traduzir memórias póstumas de Cuba de novo e estudar sua tradução anos depois que seria o estilo marcar sua versão porque Ashley diz Guzman fez uma linguagem mais enfática e clara ele fez muitas referências cristais e repasas modernizou muita obra se você quer comentar obrigada ai, ai, ai eu não vou dizer que eu não pensei muito nisso mas é uma coisa que não dá para saber eu acho que assim como a gente não consegue contar nossa própria história porque a gente não sabe como ela vai se encerrar a gente não tem distanciamento eu não enfim eu não sou eu poluído o suficiente ainda para entender de forma mais sistemática distanciada o que eu efetivamente fiz eu sei quais foram os pontos de partida em termos de estratégica de ética de enfim tudo mais mas muitas vezes no ato de a gente criar e acionar esse personagem isso se modula não digo que se perde mas isso acaba tomando uma vida própria que às vezes contradiz tudo o que a gente estava professando então isso eu não sei mas a pergunta sobre as notas é é porque tem uma coisa muito concreta que eu acho que qualquer pessoa encontrando memórias póstumas de Bras Cubas hoje em dia em português em inglês em qualquer língua pelo deslocamento temporal pela viagem temporal que a gente faz merece notas merece a oportunidade de ter essa informação contextual agora são notas de fim de livro e não de rodapé porque eu considero que a maior parte das coisas dá para passar por cima enfim tem uma coisa contextual você consegue entender assim nos contornos mais ou menos da referência não precisa ir no final do livro mas se você quiser eu deixo uma bandeirinha ali é quase um um hiperlink das antigas para dizer assim tem coisa então isso é uma categoria é um balde assim de de notas e as outras essas que você falou sobre as variações sobre como os outros tradutores fizeram sobre o caminho que ele levou a escolher uma determinada palavra eu acho que é muito nesse sentido de eu não gosto quando uma tradução se materializa na página impressa a gente tem essa impressão de inevitabilidade de que que vem dessa ideia um pouco mecânica da tradução de só pegar o dicionário essa palavra significa essa portanto essa está certa e essa aqui está errada e a proliferação de personagens nesses vários brascubas é uma excelente contra-prova assim então eu quis através dessas notas que discutem mais o processo de tradução eu quis deixar essa porta entreaberta pensar assim olha esse foi meu caminho outros fizeram diferente e ainda dá pra fazer outra coisa então eu espero que tenha traduções posteriores e espero que que tradutores posteriores não me julguem com muita crueldade muito obrigada Flora e para a Lisa em sua tradução de Ana Cristina César há muitos nomes próprios em suas formas originais como Las de Vosges London Road Egin e quais são as razões para manter essas palavras de diversos idiomas em alternadas na tradução e como tradutoras como você equilibra o estrangeiro e o familiar para os leitores Obrigada De fato a Ana sempre misturava muitas línguas nos textos dela e mesmo para um leitor brasileiro ela não explicava ela colocava lá do nada uma frase em italiano e deixava assim então ela não explicava então eu meio que imitei aquilo e deixei intacto eu não traduzi essas coisas e não tentei explicar mas por exemplo ela até cometeu uns errinhos em francês ela escreveu Plastevoge errado e tal então eu também tive que pensar eu deixo errado ou eu corrijo sabe então isso ainda eu estou ainda debatendo se eu faço isso agora o que é interessante é que a Ana como tradutora porque ela traduzia do inglês para o português e ela fez o mestrado dela na Inglaterra e estava traduzindo a Catherine Mansfield um texto chamado Bliss para o português e eu enfim ela escreveu um longo ensaio sobre a tradução dela e eu notei que ela falou assim ah eu tirei as referências à Inglaterra enfim coisas mais locais para ficar mais assim menos específico ao país na Inglaterra eu achei isso interessante porque eu achei até bizarro porque ela enfim ela o texto dela está cheio de referências a outros países né então eu achei aquilo curioso mas enfim eu não eu não concordo eu não eu não teria tirado a referência mas é então eu deixo assim mesmo faz parte do texto e eu até onde ela falava onde ela escrevia em inglês na tradução dela no texto dela na tradução eu coloquei em português então eu eu brinquei um pouco com isso também de manter uma outra outra língua no texto né mas sabe que tá sim não obrigada obrigada pela pergunta essa coisa da Ana eliminar as referências à Inglaterra eu acho que tem uma dinâmica de poder que a gente tem que pensar porque eu acho até enfim não é o tipo de coisa que eu faria justamente porque eu estou lidando com a cultura e história brasileiros que não são conhecidos que o americano assim meu leitor norte-americano mas acha que não tem obrigação de conhecer enquanto que a Inglaterra e os Estados Unidos são essas imposições culturais então eu não deixo de falar assim bem feito Ana tira as referências à Inglaterra que já são enfiadas goela abaixo do resto do mundo e aí deixa mais bonito mesmo sem todos esses localismos esses ingleses se acham tão importantes assim é verdade isso é verdade e o que também é interessante naquela tradução dela é que ela ela ficou meio obcecada com a palavra bliss e ela não sabia como traduzir aquilo em português e ela acabou usando ecstasy ecstasy só que no texto luvas está cheio da palavra bliss ela usa bliss bliss então achei interessante isso dela pegar a palavra usar no texto dela mas na tradução ela sentiu que tinha que traduzir não podia deixar o bliss na tradução eu tenho uma pergunta para Elisa o professor Pedro Mayra Monteiro expôs nos materiais cujas formas variam em cada sessão de nosso seminário explicando que a música pode ser vista como literatura ao escrever de Translator um bookshelf você nos diz que sua jornada pela tradução é marcada não apenas pelos livros mas também pela música você acha que existe uma relação possível entre tradução literatura e música obrigada pela pergunta com certeza eu nunca tentaria traduzir uma canção acho que isso realmente não é não é meu terreno mas é o interesse por assim compartilhar a cultura brasileira com uma outra cultura começou com a música porque eu me mudei para os Estados Unidos com 15 anos de idade enfim eu ficava ouvindo música brasileira e eu queria compartilhar aquilo com meus amigos e de fato eu traduzia as letras para eles eu explicava assim olha eles estão cantando sobre isso eu escrevia no computador eu imprimia dava para minhas amigas eu fazia mixed series e tal então acho que esse interesse começou aí e aí depois mesmo na faculdade eu fazia rádio e eu misturava música brasileira com música americana e eu que enfim música brasileira que influenciou a música americana no jazz e tal para fazer essas ligações e para mim isso tem tudo a ver com o nosso trabalho de tradutor assim não é exatamente a mesma coisa né mas é o mesmo sentimento assim de querer compartilhar a música brasileira e de draw connections né obrigado então antes de passar a palavra para o Pedro que tem a última pergunta eu também tenho uma dúvida uma pergunta muito simples para voltar para o início como chegaram aos textos porque são são textos muito interessantes também muito diferentes qual é o processo é o texto que chega a tradutora ou a verdade você quer começar fora eu acho que depende assim para mim foi uma coisa independente ninguém veio para mim e falou você pode traduzir aquilo não mas isso acontece né mas para mim foi enfim a Ana Martins foi a primeira poeta que eu traduzi e começou com eu lendo a revista Piauí vi um poema dela sobre um guarda-chuva me encantei com aquele poema e escrevi para ela e tanto é eu posso traduzir esses poemas aí começou assim uma coisa sem enfim eu nem nem estava pensando ah vou publicar eu queria primeiro só experimentar brincar com aquilo o tema de brincar Ana Cristina é particular porque a minha mãe veio para mim com uma pilha de cartas e me deu assim eu senti assim eu tenho que fazer algo com aquilo né e os outros poetas que eu enfim o Paulo Leninsky é um poeta que eu li assim com 14 anos de idade e sempre adorei o trabalho dele então quando eu comecei a traduzir foi assim uma coisa é que eu queria experimentar com isso mas é nunca acho que só teve um caso que me pediram para traduzir algo mas normalmente sou eu que você tem que querer traduzir aquilo né porque se você não tiver uma afinidade se você não gosta enfim até que tem tradutor que traduz e diz que não gosta a Leria Davis diz isso mas eu acho que eu eu não conseguiria fazer isso olha Memórias Póstomo chegou até mim pela assim da mesma forma que essa aula de vocês que é assim uma das obras obrigatórias e eu fui ler enfim eu fui ler fora do contexto de sala de aula mas eu fui ler que estava naquela lista lá dos comps que nós alunos da graduação íamos ter que ler em algum momento e eu estava depois passando fazendo no meu tempo mas daí a decisão de traduzir é quase um clique numa amizade assim ou assim em qualquer relação e é um pouco ilógico assim porque tem a tradução pessoal e tem a tradução estratégica nesse caso assim foi uma tradução de um livro que eu gostava muito que tinha acompanhado durante vários anos e acabou encaixando nos propósitos de uma editora mas outro dia eu estava relendo Armadilha para Lamartine que é um romance muito peculiar dos anos 70 que é um híbrido do relato de um filho internado num hospício com os diários do pai e dá muita vontade de traduzir mas não faz o menor sentido não faz o menor sentido não Pedro porque os diários do pai são literalmente os diários do pai falando sobre o dia a dia do governo café filho enfim falar em tipo falar em nota de rodapé assim seria é o tipo de tradução que não faz sentido que não mas existe eu acho que é muito é o texto que te encontra e te agarra de algum jeito que dá vontade de brincar mais com aquilo é só isso que eu sei explicar agora a parte mais estratégica de pensar ah esse romance seria interessante para este mercado eu não domino e ninguém ninguém está batendo na minha porta implorando a traduzir literatura espero que essa hora chegue mas é isso continuamos brincando bom acho que eu vou entrar e vou fazer então a última pergunta mas antes eu queria ao final vou evidentemente agradecer a todo mundo e só dizer que está realmente impressionante ver esse painel que vocês Elisa e Flora estão traçando do trabalho e da paixão da tradução e estou gostando demais do diálogo também tenho certeza que as pessoas que estão vendo e que vão ver porque isso vai ficar gravado estão curtindo e vão curtir muito a gente percebe isso no chat aqui também pelas reações tem muita gente aqui que eu conheço gente que eu não conheço diversas e diversos colegas que ensinam literatura brasileira luso-brasileira que estão aqui assistindo a gente que é muito bacana e eu queria parece que que essa última pergunta né da Lucia sobre como que os chegos os textos chegam a vocês né eu acho que talvez evoque uma outra uma outra questão e a questão com a qual eu queria fechar e enfim ou abrir né e lançar pra vocês que é sobre como vocês se aproximam do texto né como tradutoras porque eu acho que a gente teve salvo engano um painel aqui de como é que a gente chega no texto tecnicamente né e em certo sentido a apresentação inicial da Flora foi muito sobre as tecnicalidades não no sentido pejorativo pelo contrário né como é que a gente dança dentro do texto digamos assim e não cai né o que não é fácil né e a impressão que eu tive que aí a apresentação da Elisa foi um pouco mais de ordem existencial assim era um pouco uma história familiar uma história né de tinha quase uma missão ali também do que é trazer esse né trazer pro mundo ou levar pro mundo esse material que lhe foi entregue pela mãe né tem uma questão eu acho muito bonita e de fato tô tem gente aqui no chat dizendo que isso vai ser super importante pros estudos da Ana C da Ana Cristina César etc eu acho que realmente isso tem que circular muito no Brasil também não tenho a menor dúvida mas pensando nessa entrada no texto né pelo lado técnico ou por um lado existencial claro que vocês duas trabalham com a técnica e trabalham com uma coisa que tá talvez além ou aquém da técnica que é a empatia a vibração as afinidades eletivas tem um monte de expressões provavelmente pra falar disso a Flora usou uma uma imagem um pouco forte eu gostaria de de ouvir tanto a Flora quanto também a Elisa sobre isso que é a ideia do DNA do texto é como se fosse um cientista que tem que localizar os genes entender como é que eles funcionam né mas ao mesmo tempo tem uma dança desse desse DNA aí que eu acho que é leva a uma ideia de estilo de vibração de alguma coisa que que deve ter um momento eu imagino eu sinto que a que a Elisa falou um pouco disso um momento que a gente meio que solta a a técnica né e e aí as coisas vão meio que num não sei se num piloto automático a Flora também falou disso né eu acho que acho que tem um deve ter um momento em que a gente tem que esquecer a técnica pra fazer alguma coisa boa e eu acho que isso não vale só pra tradução mas na tradução talvez seja mais mais importante né então eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso e no caso da Elisa também eu fiquei impressionado Elisa com essa ideia da de do tradutor deixar as coisas né deixar os percalços deixar um pouco a rugosidade do do texto a Flora também falou nisso na hora né das desistências né quando você joga a toalha e e pensa não isso tem que ficar tal qual no texto a decisão sobre se isso é traduzível ou não se essa palavra vai em itálico ou não né tem alguma coisa que é da ordem também do que é opaco ali no texto tem uma hora que parece que você deixa o texto acontecer do jeito dele então como é que como é que vocês veem essa aproximação do texto né vocês se veem como técnicas que num certo momento tem que jogar a técnica pela janela pra poder funcionar ou vocês conseguem manter técnica e e coração digamos assim e alma funcionando juntas como tradutoras me senti de volta num seminar room em Spain com o Pedro pescando algum termo essencialista na minha fala e falando será que é DNA será que é isso é enfim essa piada interna pros alunos do Pedro é nosso discurso sempre sendo analisado e eu acho que realmente quando eu não gosto enfim qualquer pretensão a uma ciência assim além do sentido amplo tem que ser descartada senão a gente aí a gente aceita a premissa de que o Google Tradutor vai roubar o nosso emprego e que eu não acredito é mas o que eu acho que eu quis dizer por DNA é algo que são sistemas de acontecimentos sistemas de comportamentos do texto do personagem coisas que se manifestam ao longo que você diz isso não é pontual isso é de alguma forma assim da identidade da obra ou dessa pessoa assim que se manifesta nisso que eu falei das negativas que a gente sempre pensa no último capítulo pensa no machado marcado pelo não pelas negativas e tem horas que isso está colocado muito explicitamente e tem horas que isso está colocado muito implicitamente de uma forma quase imperceptível só por essa recorrência das duplas negativas mas que vai martelando de alguma forma então a importância de manter a coerência desse sistema como um todo em relação ao jogo entre a técnica e a arte se dá pra falar assim ou a técnica a ciência e a brincadeira eu quase vejo toda essa esses mergulhos técnicos e de pesquisa também porque muitas muitas vezes eu pegava um triste e a gente se perde lendo sobre louço do século XIX o dia todo e só volta pra frase no fim do dia tendo aprendido muita coisa desnecessária pra tradução dessa frase assim eu vejo isso como enfim veio a imagem agora de a gente vai construindo um palco em cima do qual a gente possa fazer nossa performance então esse lastro de convivência assim até onde der com esse mundo com esse texto enfim esse estudo cuidadoso dos enfim se fosse uma pessoa que a gente fosse imitar a gente estudaria muitos trejeitos a fala a cadência mas tem uma hora que tem que ir além da imitação e ir pra performance tem uma hora que tem que ir além da nota de rodapé e ver como isso vai realmente funcionar no corpo do texto e aí tem uma hora que no final quando a gente volta e vê se a nossa brincadeira faz sentido com o palco que a gente construiu porque também não dá pra não dá pra divergir tanto que a gente contraria aquilo que a gente deseterrou na pesquisa queria ouvir a Lisa É eu acho que sempre depende do texto assim com a Ana Martins Marques eu fiquei muito fixada nas imagens porque bom os poemas que eu li hoje são menos assim visuais mas a maioria dos poemas elas são bem visuais tem uma imagem então eu ficava bem fixada em tentar realizar aquela imagem já com a Ana Cristina é mais sobre a voz dela aquela voz que eu tentava imitar então é foi diferente com cada uma com a Ana Martins eu tenho essa vantagem que ela ainda existe então eu enfim eu sempre começo com o poema eu fico grudada no poema depois eu eu fico grudada só na tradução depois eu volto pro poema e depois eu falo com a Ana eu pergunto assim aqui você queria dizer o que então eu tenho essa relação com ela com a Ana Cristina não ela 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 morreu então é diferente e ela é muito mais difícil ela mistura o erudito com o coloquial ela usa muita gíria muitas coisas que eu não entendo até as gírias dos anos 70 eu não sei então eu muita conversa com a minha mãe muita conversa com a minha mãe e isso realmente faz parte da tradução sempre tem alguém né minha mãe a poeta alguém que pesquisa a poeta sempre tem uma outra pessoa que está me ajudando nesse processo né e no caso da Ana Ana Cristina né eu tenho que ficar esclarecendo no caso da Ana Cristina as cartas dela e os ensaios foram muito importantes assim eu leio a poesia dela de uma maneira completamente diferente agora então as referências são muito mais claras ou enfim complexas né do que se eu não tivesse feito aquela pesquisa toda então tem muitas partes né enfim envolvidas nisso mas é no caso da Ana Ana Cristina tem muitas partes assim que são obscuras e que eu não entendo direito o significado e aí eu ficava falando pra minha mãe mas eu não entendo isso isso faz sentido pra você enfim ela não não faz nenhum sentido assim enfim é o que a Ana escreveu entendeu aí ok então tá então vai ficar assim aí eu aceitei é como você disse e encerrou a tua fala um tempo atrás it's ok né tipo não tem problema parece uma você tá ouvindo a voz do psicanalista tudo bem não tem problema você vai vai viver e vai levar esse problema pro resto da vida mesmo então por que se matar pra resolvê-lo né muito bom bom gente eu queria agradecer demais a todas vocês todos vocês pessoal que tá nos acompanhando queria agradecer muito especialmente a Dayane que tá atrás aí das cortinas obrigado Day organizando essa nossa sessão aqui no StreamYard no YouTube queria agradecer a Uriele acho que a Uriele podia entrar né Day você consegue colocar a Uriele e aí Uriele Uriele que tá aqui filtrando e orientando a gente com o movimento chat também obrigado e agradecer a Lucia ao Dylan ao Dani a Yanyu e ao Rodney né por essas perguntas que foram fundamentais pra gente pra gente conversar queria avisar também que a gente vai ter uma segunda sessão e uma terceira sessão ainda né na semana que vem próxima aula vai ser um encontro com Cidinha da Silva né a gente vai estar aqui nesse mesmo bate canal e a gente vai circular um pouco de fazer um pouco de divulgação também já com o link pra sala então tá todo mundo convidado e na aula seguinte também na segunda-feira daqui a duas semanas a gente vai ter a Carol Rodrigues então a gente tem agora duas escritoraças e eu acho que vai ser uma discussão muito bacana também bom e finalmente last but not least agradecer muitíssimo a Flora e a Elisa por essa aula que elas deram e não sei se vocês querem falar alguma última coisa Flora, Elisa só obrigado eu adorei foi ótimo que bom precisamos fazer mais encontros então vocês sempre vão ser bem-vindas aqui então obrigado a todo mundo e a gente se vê eu espero na semana que vem pra mais uma aula aberta e obrigado também às estudantes e aos estudantes do seminário e que estão no YouTube desta vez e que vão estar nas próximas sessões fazendo as perguntas e na sala foi muito bom ter vocês e sentir vocês também aí no chat aos estudantes aos ex-estudantes que estão aqui aparecendo a própria Carol está aqui a Carol que vai ser entrevistada enfim estou vendo aqui está todo mundo mandando coraçõezinhos agora aquela festa de fim de live né gente que bom então tá bom então vamos encerrar essa live obrigado a todo mundo tchau e tenham um bom dia e sobretudo votem votem bem porque a gente precisa o mundo precisa boa sorte para nós tchau gente brilhada tchau tchau obrigada tchau tchau